E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um recurso que acabou de sair, o novo update agora sobre o Spark AR Player, isso mesmo, aquele aplicativo que você utilizava no celular para poder testar o seu filtro diretamente do Spark AR, agora a gente tem uma versão para o Windows e MacOS que você pode baixar e testar os seus filtros aqui diretamente do computador. Então, outra coisa super legal é que você pode abrir várias abas, então eu estou aqui com duas abas abertas, utilizando dois efeitos diferentes e eu tenho também uma terceira aba aqui para poder mostrar para vocês que a gente tem também o recurso de utilizar outros vídeos no nosso efeito. Bom, você pode utilizar aqui também o modo de tela cheia, então se você clicar duas vezes você abre o modo de tela cheia e também você pode escalar aqui a sua janela para o jeito que você quiser. E assim você pode testar vários efeitos aqui diretamente, você não precisa gerar o AR Export, você pode apenas vir aqui em File e você vai em Open e abre o que você quiser utilizar, então você pode ir direto na pasta lá do Spark no projeto mesmo e já abrir para você ter o seu efeito aqui, isso aqui é super legal porque abre várias possibilidades. Para vocês baixarem pessoal, vai ser nesse site aqui do Spark AR, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde vocês podem fazer o download do Spark AR Player App, então vocês vêm aqui embaixo e tem aqui ó, For Desktop, aqui app é para Android ou iOS, tá? Aqui em Desktop é para MacOS ou para o Windows. Assim vocês podem utilizar vários vídeos, então da mesma forma que eu já tenho um vídeo ensinando sobre como você pode adicionar outros vídeos aqui dentro, você pode utilizar também, basta que você vem aqui em vídeo, clica no mais e já vai na pasta lá e seleciona os vídeos que você quer utilizar aqui ou selecionando também a sua webcam, então dá para utilizar até mesmo os dois ao mesmo tempo. Ah, uma coisa legal é que você pode testar os efeitos de verdade aqui, tá? Então se tiver alguma interação, qualquer coisa do tipo, você pode já fazer o teste diretamente aqui pelo PC. Bom galera, basicamente é isso, tá? Quis trazer essa dica rápida para vocês porque acabou de sair, é super legal junto com a versão 104 do Spark, onde a gente não tem tantas edições assim, talvez eu faça um compilado depois sobre os updates dessas últimas versões que não tem alterado tanto, mas que são pequenas coisas que fazem a diferença. Então é isso galera, se você gostou não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativarem o sininho para vocês receberem as notificações, seguir a gente lá no Instagram, arroba sparkrtutoriais, então valeu galera, falou e até o próximo vídeo.